O governo do presidente Jair Bolsonaro avalia criar um imposto temporário para custear o novo auxílio emergencial. A criação é uma das medidas discutidas entre parlamentares governistas para viabilizar o pagamento que foi admitido por Bolsonaro nos últimos dias. Um tributo nos moldes como a CPMF não está descartado. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o senador Roberto Rocha, presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária do Congresso, afirmou que a necessidade de retomada do auxílio emergencial pode acabar favorecendo a discussão de uma nova CPMF com finalidade específica e duração limitada. Apesar da discussão entre parlamentares, o ministro da Economia, Paulo Guedes, é contra a criação de um novo imposto, mesmo que temporário. Guedes segue defendendo que o pagamento do auxílio emergencial, por mais alguns meses, precisa ser compensado com corte de gastos. Não, com aumento de tributos. Marcos Souza, você começa essa. Olha, Paulo, é o que falamos ontem aqui, né, sobre como pagar essa nova rodada de auxílio. E aí começam a aparecer essas soluções que, como sempre, mordem o bolso do trabalhador. Essa CPMF é um monstro que nunca morre. É um fantasma que fica atormentando a vida do pagador de impostos. Vamos lembrar aqui rapidamente. Ela começou em 93, com o Itamar Franco. Depois foi renovada duas vezes pelo Fernando Henrique Cardoso. E os petistas tentaram recriá-la por quatro vezes. 2007, 2008, 2011 e 2015. Não conseguiram. Agora, de novo, ela surge. É impressionante como Brasília não consegue pensar em reduzir a máquina pública e sempre busca a mesma solução. Passar a conta para o povo pagar. A equipe econômica está correta, né? Não tem que criar ou recriar qualquer tipo de imposto. Até porque é uma promessa do presidente Jair Bolsonaro de campanha não aumentar impostos. Então, Paulo Guedes só vai de encontro o que ele sempre defendeu e o que o governo sempre pregou. A posição de que o pagamento tem que ser compensado com corte de gastos tem que ser a tônica, sim, dessa discussão. Volto a repetir aqui. Até agora, nenhum da turma dos grandes salários, dos super salários dos funcionários do público contribuiu com o que quer que seja. Não deu sacrifício nenhum. Não teve corte de nada. Pelo contrário, estão todos em casa com a garantia que não podem ser demitidos. O Congresso quer debater agora novo imposto para pagar auxílio emergencial. Ora, o Congresso, ano passado, autorizou e ajudou a gastar o fundão eleitoral lá de quase 2 bilhões de reais. Eu lembro aqui aos ouvintes, espectadores da live, que ano que vem tem eleição de novo e o fundão eleitoral vai existir novamente. Então, por que o Congresso não discute seriamente em pegar o dinheiro que vai ser reservado para gastar com campanha política no ano que vem para pagar auxílio emergencial? Seria muito mais benéfico ao país. Vai lá, Diogo. Bom, essas informações parecem contraditórias, mas tem um sentido, tem uma disputa aí dentro. Nossos ouvintes ontem já disseram, acho que foi ontem, já disseram que não concordam com a criação de um imposto temporário para reavivar o auxílio emergencial. É uma das nossas enquetes, porque eles sabem que quando se cria um imposto, dificilmente o governo vai abandoná-lo depois. Isso é uma coisa que os brasileiros já aprenderam por experiência própria. No caso da recriação da CPMF, trata-se de uma obsessão do ministro Paulo Guedes. E é muito estranho que a equipe dele diga que está descartada a possibilidade de recriar a CPMF para bancar o auxílio, ao mesmo tempo em que os jornalistas relatam nos bastidores do Congresso uma movimentação com as digitais do governo para fazer exatamente isso. Porque são parlamentares governistas que estão falando sobre isso. Então, ou há um descompasso entre o que é a equipe econômica e o que outros articuladores do governo estão trabalhando junto ao Congresso, ou exatamente uma disputa que não tem futuro. Então, o que dizem os defensores do CPMF? Eles dizem que o objetivo deles de criar a CPMF é desonerar a folha de pagamento para criar empregos. E provavelmente eles temem que se isso virar um imposto temporário para financiar o auxílio emergencial, eles não consigam mais voltar a ter a CPMF com outro objetivo, que é o de desonerar a folha. Esse objetivo de desonerar a folha é contestado por alguns economistas. Eles dizem que a desoneração, segundo alguns estudos, até tem o efeito de aumentar um pouco os salários, mas não faz crescer o número de vagas de empregos. E sobre a CPMF, é importante lembrar que é um imposto que incide de alto a baixo nas classes sociais que usa o sistema bancário. E a cobrança é ainda mais injusta porque torna mais inviável para aqueles que estão na base da pirâmide, que atuam na informalidade, consigam ter acesso ao sistema bancário porque deixa esse acesso mais caro. Vai lá, Constantino. Vamos lá. São algumas coisas que a gente tem que desmembrar aqui. Em primeiro lugar, nada tão permanente quanto uma medida temporária de governo. Então, esse papo de que vai ser uma coisa transitória, ninguém acredita mais. Nós já estamos calejados com isso. cotas raciais, tudo isso começou com uma promessa de ser uma coisa ali temporária para reparar algum tipo de injustiça, criando novas injustiças, no caso. Mas é muito difícil acabar depois que é criado. Então, ninguém cai nessa. Agora, a CPMF, em particular, que o Diogo chegou a entrar nesse assunto, ela não necessariamente é ruim. Ela tem desvantagens, efeito cascata, desbancarização, imaginar que 0,2, alguma coisa assim, vai levar a desbancarização quando pagam até 4% para cartão de crédito e ninguém deixa de vender em cartão de crédito no comércio por conta disso. Me parece um exagero. Mas ela tem efeito cascata, ela pode atrapalhar mercado de capital e tudo mais. Só que, por outro lado, ela tem uma necessidade muito menor de burocracia arrecadatória. Então, é um imposto muito simples. Então, se for para desonerar folha de pagamentos, por exemplo, e com isso trazer mais gente para a formalidade, isso pode ter um efeito benéfico, sim. É um debate interessante. Eu já discuti com muita gente sobre esse assunto, de diferentes setores da economia, economistas. E a coisa continua em aberto, porque, como quase tudo na vida, não tem uma solução fácil. É um trade-off, tem vantagens e desvantagens. Mas não criar para essa finalidade, para pagar um auxílio temporário. Isso aí não faz nenhum sentido. Então, a equipe do ministro Paulo Guedes está certíssima em reforçar, inclusive, que se é necessário manter o auxílio para menos gente e um auxílio menor, porque ainda temos uma situação de penúria causada pela reação à pandemia, por governadores e prefeitos, então tem que tirar de algum outro lugar. O cobertor é curto, tem que reduzir gastos e não falar em aumento de tributo. Esse é o caminho, o ministro Paulo Guedes está certíssimo. Eu só quero fechar dando a informação de que os estados e municípios terminaram o ano de 2020 com o dobro de caixa em relação ao que eles tinham no ano anterior, por conta dos repasses justamente do governo federal. Isso pode ser transitório também, é claro, mas não deixa de causar certo espanto. O caixa dos estados e municípios acabou dobrado, enquanto que coube ao governo federal, até por decisão do Supremo, basicamente assinar esses cheques.